Fala meus amigos, sabe que eu estava no ar e assistia ao jogo entre Real Madrid e Valência pela semifinal da Supercopa da Espanha à noite, só na noite desta quarta-feira e quis gravar esse vídeo, é óbvio que o Flamengo ainda não estreou no campeonato mundial, que o Real Madrid tampouco estreou no campeonato mundial e tal, mas há uma expectativa muito grande do encontro dessas duas equipes na decisão, em abate, no dia 11 de fevereiro. Aliás, que piada, né? A FIFA vai deixar para dia 13 só a confecção da tabela, uma coisa medonha, mas enfim, vamos lá. E eu queria compartilhar com vocês as impressões que eu venho tendo desse time do Real Madrid, que já tinha jogado muito mal contra o Vila Real, no último sábado pelo campeonato espanhol, perdeu a partida, perde a liderança do campeonato espanhol para o Barcelona, que venceu, também um jogo muito ruim esse time aqui, o Atlético de Madrid. E nesta quarta-feira, o Real Madrid passou pelo Valência nos pênaltis, time do Valência é um time bem mais ou menos, tem alguns jogadores, a gente vai falar aqui sobre o esquema, né? Joga um 4-4-2, com o Lato pelo lado direito, o Cláver pelo lado esquerdo, não o grande Cláver centroavante, o Justin Cláver, do filho dele, os caras fechando o meio de campo, o Musa, jogador americano, que fez uma boa Copa do Mundo, na frente, o Cavani jogando com o Lino, um brasileiro desconhecido, que jogou aqui no São Bernardo e tal, e o Real Madrid teve muita dificuldade mais uma vez, e tão ou mais importante do que isso, ver seus jogadores se lesionando com muita frequência agora, né? O Mendy e o Modric estavam mais ou menos, né? Os dois começando no banco de reservas, o Lucas Vasques, que jogou como lateral direito e saiu machucado, o Militão saiu machucado, o Cavavinga jogou saiu machucado, ou seja, um time que fisicamente também não tá muito bem. Aí eu vou ficar com aquilo que falou o Jorge Jesus, antes eu vou anunciar pra você que esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo que você pode baixar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. Hoje começa o campeonato carioca, hein? E no OneFootball, de graça, você vai ter acesso aos melhores momentos dos jogos assim que eles terminam. Baixa aqui o OneFootball, tá no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, e vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão Atila Reis, o link para o site do professor Atila Reis está aqui na descrição do vídeo também, e você marca uma aula gratuita de violão ou guitarra, de qualquer lugar do mundo, de graça com músico profissional na tela do seu celular, tá esperando o quê? É só entrar aqui no site do professor de guitarra e violão Atila Reis, tá? Então assim, é um time do Real Madrid que passa por um momento difícil, né? Sai na frente com o gol do Benzema, toma um empate com o gol do Lino, vai aos pênaltis, ganha nos pênaltis, muito porque tem uma equipe mais qualificada, e pênalti não é loteria. Mas assim, a fase é diferente, eu lembro sempre o que disse o Jorge Jesus depois do jogo contra o Liverpool, quando o Flamengo estava no final de temporada e o Liverpool na metade da temporada, ele falou se fosse o contrário o Flamengo ganharia o jogo. Eu não sei se foi por isso, mas certamente foi um dos fatores que contribuíram para aquela vitória do Liverpool no Campeonato Mundial de 2019. Inclusive, na live que eu fiz com o Léo Samaja, técnico argentino, que trabalha na Espanha, ou seja, conhece muito bem o Real Madrid, perguntei para ele se dava para ganhar. Vejam só a resposta dele. Essa é a pergunta do Milhão, cara. No Mundial, vamos ver lá, o Flamengo e o Real Madrid, como é que ganha? Joga fechado? Joga da maneira como está acostumado a jogar? Como é que faz para ganhar de um europeu? Como é que faz para ganhar de um time que tem lá o Benzema, o melhor jogador da temporada passada, o Vinícius Júnior, que vai ser o melhor do mundo um dia, talvez, sei lá, o Rodrigo, o Valverde, o Modric, o Tchomeni, o Kroos, como é que ganha desses caras, cara? Preparando, confiando nas nossas ferramentas, tirando o maior proveito dos nossos recursos e apostando o que levou a nossa equipe a chegar nessa instância. Então, se chegamos numa instância de disputar um campeonato mundial de clubes, é porque fizemos algumas coisas de forma certa. Por que mudar, então? Olha o que eu me lembro quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, da primeira com o Jorge Jesus, e ficou de fora com o Liverpool, correto? Perdeu com o Liverpool, e o Liverpool, no jogo anterior, tinha ganho do... Monte Rei, por dois a um. Com o Turco Mohamed. Então, o Turco Mohamed, se é louco ou não, ele enfrentou o Liverpool com o mesmo espírito e o mesmo modelo estabelecido com o que ele arrasou na própria Liga Mexicana. Então, você tem que confiar em suas ferramentas e trabalhar em cima disso. Agora, obviamente, você tomará precauções em função da dimensão desses jogadores, mas a maioria dos jogadores que você mencionou, fomos nós quem formamos. Digo nós, sul-americanos. O Valverde, o Vinícius, o Rodrigo. Então, vamos temer aquelas superestrelas que estão ocupando um espaço lá, mas que nós enviamos para lá. O erro está aí, em pensar com temeridade, com medo, de um futebol que aparenta que nos foi vendido como superior. E a resposta está nesta última final de Copa do Mundo. Não na final, se não nesta Copa do Mundo. No feito pela uma seleção argentina simples, objetiva, sem medo, com coragem e com fundamentos. Quando faltam fundamentos ou faltam coragem, com certeza, se vem vitória, vem por azar. Dá para ganhar, então? Claro que sim. Por que não? Se quantas vezes temos ganho de equipes também dessas dimensões estratosféricas. O próprio Boca não ganhou de forma abismal de um grande Real Madrid. Lá atrás, com o grande Riquelme, que depois foi para esse futebol todo poderoso. O futebol europeu não é tudo aquilo que a gente imagina. O futebol europeu de elite é o futebol que a gente vê pela TV, com esse grande potencial de adquirir os melhores atletas de qualquer liga. Eu trabalho há vários anos aqui. Estou trabalhando em sub-20 aqui no futebol espanhol. E o que eu vivo aqui no futebol formativo espanhol, se eu tenho que comparar com o que a gente vive na Espanha, com o que a gente vive no Brasil ou na Argentina, a gente tem uma grande vantagem a nível formativo lá. Então, no nosso território, aqui não é tudo aquilo que o pessoal imagina. Não é tudo aquilo que o pessoal está imaginando e que estão instalando nas mídias. Então, ficou muito fácil para muitos, porque muitos têm ganhado espaço nesses últimos anos, até colegas de profissão que andam viajando pelo mundo e vão e visitam o CT do Arsenal, visitam o CT do Barcelona, do Rádio Madrid, batem algumas fotos. Então, vão vender essas fotos com seus currículos no futebol brasileiro como se fossem revolucionar o futebol do Brasil? O pessoal, não. Estão enganados e estão enganando vocês. Essa não é a revolução do futebol brasileiro. Não é, não existe. Estamos errando o caminho. Por onde passa a revolução no futebol brasileiro, Léo? Acreditar no que a gente tem, organizar o que a gente está fazendo de forma desorganizada, colocar nossas metodologias de acordo com o DNA, o espírito dos clubes onde a gente está trabalhando, deixar de imitar, deixar de copiar e colar, passar por aí, apostar na formação dos treinadores, deixar de comprar e investir em treinadores que só sabem vender argumentos teóricos em suas redes sociais, que depois não conseguem transmitir e convencer seus próprios jogadores. Então, voltar às nossas bases, à nossa raiz, onde temos recursos para continuar formando os melhores e, sim, estruturar o nosso processo formativo, que, sim, o Brasil ficou um pouco atrás em relação a isso. Então, precisa investir nisso, em qualificar e capacitar seus treinadores, que o processo de formação de seus treinadores seja mais rigoroso, seja mais sólido, que é o que propõe a Escola Argentina já há muitos anos, que é o que propõe a Escola Europeia, a rigorosidade metodológica e estrutural, mas para formar treinadores capacitados, com capacidade de geração de espaço, de transformação de vidas. E, para isso, você precisa de ferramentas que vão além de saber chutar uma bola.